Vamos, vamos lá divertir, é só curtir, é só curtir É só curtir Muitas palminhas! Vamos, vamos lá divertir, é só curtir, é só curtir Vamos, vamos lá caramboia, cheque de banalhas, cheque de novas Vamos, vamos lá divertir, é só curtir, é só curtir Vamos, vamos lá caramboia, cheque de banalhas, cheque de novas Vamos, vamos lá divertir, é só curtir, é só curtir Vamos, vamos lá caramboia, cheque de banalhas, cheque de novas Vamos lá, mozinha novas E agora, Amigas! E agora, Amigas! Chega de conversa, deixa-te seduzir Bola-te a mim e vamos lá por ti Para sonhar e para viver, eu espero por ti Dá-me o prazer de bailar só para mim Pula, 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 mexe, mexe, mexe Esse teu corpinho foi bem excelente Pula, 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 salta, salta, salta Mexe o teu corpinho ao ritmo da salsa Pula, 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 mexe, mexe, mexe Esse teu corpinho foi bem excelente Pula, 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 salta, salta, salta Mexe o teu corpinho ao ritmo da salsa Fica comigo, todo ano que tem o fim Quero te acolher bem juntinho de mim Ai, é tão bom sentir o teu calor Entra na dança, traz sempre meu amor Para sonhar e para viver eu espero por ti Dá-me o prazer de bailar só pra mim Pula, 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 mexe, mexe, mexe Esse teu curtir, põe esse ou esse Pula, 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 salta, salta, salta Mexe o totos e o ritmo da salta Pula, 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 mexe, mexe, mexe Esse teu curtir, põe esse ou esse Pula, 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 salta, salta, salta Mexe o totos e o ritmo da salta Pula, 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 mexe, mexe, mexe Esse teu curtir, põe esse ou esse Pula, 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 salta, salta, salta Mexe o totos e o ritmo da salta Pula, 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 mexe, mexe, mexe Esse teu curtir, põe esse ou esse Pula, 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 salta, salta, salta Muito obrigada e a tinta, tchau Tchau de noite, muito obrigada Pula, 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 mexe, mexe, mexe Pula, 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 mexe, mexe Pula, 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 mexe, mexe, mexe